Propriedades medicinais do Alcaçuz. Eu sou a professora Katrin Gritz Marim e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as propriedades medicinais do Alcaçuz. Mas antes disso não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo, curte esse vídeo e compartilha ele com seus amigos. Eu ensino você a utilizar as plantas medicinais de forma correta e segura para cuidar da sua saúde e da saúde da sua família. Então vamos falar das propriedades medicinais do Alcaçuz. O Alcaçuz ele é uma planta adaptógena. O que isso quer dizer? Que ele diminui o nosso estresse, diminui o cortisol do nosso organismo. Ele também é uma planta muito antioxidante, ele combate esse estresse oxidativo das nossas células, ele combate o envelhecimento precoce. O Alcaçuz também é uma planta muito anti-inflamatória. Tanto anti-inflamatória de garganta, de intestino, ela é muito boa como anti-inflamatória, mas também para dores crônicas. Inclusive na Rússia ela é comparada ao poder de um corticoide. Então ela realmente é muito anti-inflamatória e também é anti-alérgica. Ela é uma planta imunomoduladora. Se a tua imunidade está baixa, ela aumenta a tua imunidade. Se ela está alta, ela diminui, como no caso de alergias. Então por isso que é uma planta muito anti-alérgica também. Além disso, no sistema respiratório a gente pode utilizar ela contra asma, bronquite, tosse, tosse seca. Ela melhora as mucosas da nossa faringe, melhora a nossa respiração. Pode ser usada em caso de gripes, de resfriados. Falando no sistema digestivo, ela é muito hepato-protetora e hepato-estimulante. Então ela protege o nosso fígado e também estimula ele a produzir mais bile para mandar ele ir para o duodeno para melhorar a digestão dos alimentos, principalmente das gorduras. Ele também é uma planta com o fato de ser anti-inflamatória, ele também pode aliviar os sintomas da gastrite e também melhorar a mucosa do nosso estômago. E tem uma ação levemente cicatrizante, então pode ser utilizada em casos de úlcera péptica também, de úlcera de estômago. O Alcaçuz é uma planta anti-espasmodica, então controla os espasmos, tanto espasmos musculares como cólicas também, tanto intestinais quanto menstruais. Ele também é uma planta fitoestrógena, ele tem em sua composição uma molécula muito similar ao estrogênio. Então ele consegue diminuir os sintomas negativos tanto da TPM quanto da menopausa, como os calorões, por exemplo. Ele também é uma planta que atua muito na memória, ele estimula o nosso cérebro. É uma planta neuroprotetora, melhora a memória, concentração, é ótima nesses casos também. Além de ativar a nossa circulação sanguínea, ela melhora a nossa circulação sanguínea. O Alcaçuz ele também estimula o nosso sistema endócrino, então ele também vai estimular o pâncreas a funcionar melhor. E para finalizar uma curiosidade, a raiz Alcaçuz, que é a parte medicinal do Alcaçuz, ela é 50 vezes mais doce do que o açúcar. Então ela também pode ser utilizada para adoçar. Esse foi o Alcaçuz. Se você gostou desse vídeo, já compartilha ele com seus amigos e curte ele também. Mas não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau.